Satisfação, Johnny MC E aí, fala? O cara mais sediado pelos fãs dos MCs Fala comigo, irmão Pô, tá um tempão de gravar entrevista E agora vamos focar aqui Aconteceu muita coisa nesse meio termo Batalha de trio Polêmicas, músicas, trabalhos, tá ligado? Primeiramente, mano, eu queria saber Como que o Johnny MC está hoje, tá ligado? O que que mudou pro Johnny Nesses últimos seis meses que ele tá sem gravar, tá ligado? E em resumo isso Como que o Johnny MC tá hoje? Pô, mano, eu tô bem Salve, salve, família Johnny MC Eu tô bem, tá ligado? Tô estabilizando minha vida Tô morando com minha mulher Tô mais tranquilo, pô Tô mais, tipo, focado, vamos dizer assim Escrevendo, tentando escrever bastante Batalha focando só tanque mesmo Ou sei lá, se alguma outra batalha Chamar mais, tipo, alguma que não tenha ido, tá ligado? Ainda, alguma coisa assim Ou uma proposta assim, maneira, eu vou Mas tô focando mais em tanque mesmo e música Mas tô bem, tô só vão Tu tá com 33 títulos do tanque hoje em dia, tá ligado? Que eu ainda tava contando a menos ainda Que eu tava bolzinho Mano, explica essa contagem O que que essa contagem é, tá ligado? Mano, é o seguinte Desde que eu comecei a batalhar Eu nunca parei pra, foda-se, quantidade de batalha Mas sendo que, querendo ou não Quando você ganha o tanque Você sempre conta Aí eu sempre contava, contava Eu vim pra Gasparo direto Toma um beijo nos vídeos, bá E tava naquela contagem Sendo que eu tinha meio que parado de batalhar nos 20, pô Tava desmotivado, não fiz a batalhar Aí eu tava meio, meio bá Aí tranquilo, fiquei e voltei a batalhar Aí falei, pô, começa a batalhar semana Nessa semana não Aí nessa eu fui porrei Uma semana Na outra eu não batalhei Na outra semana eu porrei de novo Olha, na outra eu não batalhei Na outra eu porrei de novo Falei, tá acontecendo alguma coisa Fui batalhar, na outra eu perdi Falei, é Vou começar a porrar direto Aí comecei a batalhar Como tô com o outro Não vou voltar a batalhar direto Tô conseguindo ganhar, graças a Deus Das últimas vezes que eu batalhei Acho que eu perdi Deixa eu ver Ah, sei lá, das últimas sete De eu ter perdido as duas Te falo E essa contagem E essa contagem de 33 É o número de tanque? É o número de só batalhar do tanque E tu tem alguma meta? Tipo, eu tenho a meta sim Porque, querendo ou não Pode ser bobagem e tal Mas pra mim não é E eu sempre quis ser o maior campeão do tanque Entendeu? E o maior campeão hoje é o O Oroz com 36 36 E o Dirt com 34 Então é o terceiro colocado com 33 hoje em dia Exatamente Só que os outros dois não tão batalhando E eu tô Nativo ainda Então é isso Eu tô focando mesmo em ser o maior campeão do tanque E eu vou ser o maior campeão do tanque E acabou, tá ligado? Essa é a tua meta de batalha esse ano E depois você vai dar uma pegada? É isso, não Esse ano eu tô pretendendo passar isso Depois Não sei porque Não consegui ver o futuro ainda Mas só depois eu vou saber Não faço a limitação Então tem o... A meta é essa Passar o seu maior campeão E tu ainda tem... E só pergunto Tu ainda tem vontade pro nacional, cara? Honestamente falando Cara, vou te falar Se eu falar assim Ah, não tenho vontade não Vai ser birra de criança Mas... Não é uma coisa que eu foque tanto O sonho já não é tão grande É, já não é... O sonho... O sonho de ganhar a batalha de... Ah, o duelo de MCs Virou, tipo, uma coisa que eu parei pra raciocinar Tipo O duelo de MCs vai estar o maior... O melhor de cada estado Já batalhei com muito MCs de outro estado Tá ligado? Considerados melhores E ganhei Então... Sei lá É meio que um título a mais Entendeu? Hoje em dia pra mim É um título que eu gostaria de falar que eu tenho Mas é só um título a mais Eu já tenho título pra caralho Então... É isso Tu chegou àquele ponto que... Já tá, tipo... Carreira em batalha Já consolidada É, tipo... E tá só... É, os caras já... Tipo... Eu sempre fui o mesmo Johnny, tá ligado? Em batalha sempre vou ser o mesmo Sempre vou ser o mesmo Johnny O cara que se for pra batalha Vou chegar e vou falar Não vou perder E vou pra dentro pra ganhar até o final, tá ligado? Só que é aquela coisa Tem MCs que são mais valorizados fora do seu estado Do que dentro do seu estado, tá ligado? Talvez se eu fosse o MC de São Paulo E eu batalhasse pro nacional Todo... Porra, Deus o mundo é querer me ver nacional Se eu fosse do Rio Grande do Sul Deus o mundo é querer me ver nacional Da Bahia Deus o mundo É... De qualquer lugar Tá ligado? Mas no Rio Eu tenho meio uma birra com isso Então eu meio que... Sei lá... Meio que eu não ligo Tu se sente desvalorizado no Rio de Janeiro Como MC de batalha? Porra, MC de batalha? Ou dá um exemplo? Tu acha que as pessoas... Tipo... Todo mundo quer testar você ainda E tu acha que tu já passou esse negócio de teste? Porra, cara Se você parar pra ver É... Eu já ganhei roda pra caralho Se você pode colocar qualquer MC que já batalhou Colocar todos os títulos dos MCs Eu vou bater de frente com qualquer um Qualquer um E menos da metade do tempo de qualquer um também Você pode botar... Não sei quem batalhou seis anos Tem tantos títulos Eu vou puxar todos os títulos que eu tenho De todas as rodas Porque... Começo de roda Você é o viciado em roda Quando você quer fazer aquilo Você quer fazer aquilo Então todas as rodas que você pode imaginar Que tem em São Gonçalo Rio de Janeiro E outros lugares também Eu já fui bastante, tá ligado? Em roda pra caralho E... Tipo assim... Eu perdi muito pouco Te falo Perdi muito pouco mesmo Quase não perdi Mas perdi algumas poucas batalhas Então... Em todas as rodas que eu vou Se eu for uma vez só Eu tenho um título Se eu for mais de uma vez Eu tenho títulos Entendeu? Mas é sempre assim Batalha hoje em dia É uma coisa que... Já não é a mesma coisa de antes Entendeu? Não é o mesmo foco